Abertura A gente está cedo, mas o movimento aqui já está bom Beleza? E esse daqui, 20 reais, uma pela outra, ninguém quer 20 reais, uma pela outra, o capão aí, o capão de 40 reais, 40, 35 Olha aí Para vender a promoção aí E o capão de 35 35, para vender mesmo É verdade, exatamente É verdade, para vender mesmo E esse de Guiné aí, qual preço? É 100 reais o casal Olha, 100 reais, o casal de Guiné É bonito esse? Opa, beleza? Esse está bonito mesmo 100 reais Isso aí Valeu Olha aqui pessoal, de 20 e 35 Ali as franguinhas de 20 reais E os frangos aqui de 35 Só coisa boa aqui Está chegando o ar Está cedinho, mas Olha que capão topo aqui Esse capão é boninho Agora aumentou Rapaz, isso aqui é galinha ou é franga? Galinha Galinha, está quanto aqui as galinhas? Galinha de 50 Galinha de 50 E esse capão? Esse capão é 100 reais 100 reais de capão, beleza O que ela intermeteu? É não É não? Não Olha o salão, esse galo É nosso Só tem um galo e dois aqui Tem um monte aí Tem um monte, tem galo aqui É, tem um monte Olha o salão, esse galo está saindo para os quantos? Esse galo é barato demais Tem um galo bonito Esse galão desse tamanho é por 50 conto 50 reais aqui os galos É bonito mesmo E aí? Cadê o ar? Isso mesmo Beleza Isso aí, abaixou agora Baixou, abaixou Deu um rapaz que segunda-feira ele vai vir, vai vir comprar E é Está interessado aqui nos galos Cadê os galos da filha? Olha, tem bastante aqui Agora esses galos aqui é top Agora pensa em coisa bonita aqui Esse é topado mesmo Isso aqui é só galo ou tem galo e capão? Tem galo e capão Tem galo e capão, né? Esse aqui é um galo? É Olha aqui, isso é bonito Esse também é um galo É Olha Aqui lá é um capão Esse aqui é um capão Esse senhor Esse daqui é um capão Esse é um galo Então um galo mesmo só tem três, né? É Olha aqui, esse galo bonito É, para vender no preço Está saindo o preço quanto? 70 reais, até 60 reais eu vendo Olha, está pedindo 70, mas por 60 ele vende Vende Vendo Para vender, o que é para vender? É É É bonito isso É Tem um rapaz que está interessado nos galos Fala aí Se você for, você vai encontrar galo bom Manda ele para cá que nós temos para vender no preço bom É bonito, vem aqui os galos da topado mesmo aqui E o preço dos capão? Capão é o mesmo preço O mesmo preço também? É, está vendo no galo também 70 e vende a 60 Olha, está na promoção A promoção mesmo O capão é o espécie de quantos quilos? Quatro quilos Quatro quilos Quatro quilos Quatro quilos Olha, bom mesmo isso Dez oitocentos É Mas na segunda você está aqui de novo? Se Deus quiser Beleza, é isso aí Boa, só para aí Obrigado Estamos juntos e misturados Misturados na hora Vamos prosseguindo aqui Ele está chegando mais, olha Cadê um Rafa, qual é o preço dessa franguinha? De trinta Trinta? Trinta reais a franguinha aqui Trinta reais Fala, Nê O que é que é isso aqui? É galinha, peru Está tudo misturado Tudo misturado Galinha, peru Rafa, rios, peru Tá de quanto? Vira do rapaziada É E o preço das suas galinhas? As galinhas é trinta Trinta reais Trinta reais aqui as galinhas Peru ali é que é isso? Peru, rapaz, é bom Ô, cabrinha, vai para o peru Peru é a cento e vinte Peru a cento e vinte Quilo? Ó, o peru pesa uns cedo quilo Cento e vinte reais Cento e vinte Agora coisa boa aqui, ó Tá ocupado, viu? Tá com a caixa também Falou, brigadão aí, vinte Falou, brigadão aí, vinte Pessoal, porque está acesa aí Mas vai chegar bastante criação aqui, ó Esse ali também é bonito, ali, ó Não é tudo não, quer dizer É não, meu rapaz Olha que escapão lindo aqui, ó Também, ó Agora aqui é top, viu? Tá com a coisa mais linda aqui, ó O rapaz deu uma açaidinha aqui Aí, né? É teu, é? É nosso Qual o prejuízo de escapão? Escapão era para eu vender para o meu irmão Esperando ele de São Paulo para comer Mas ele não vem, com medo da chuva Ah, mesmo, é? Aí é a noventa A noventa? É, um pelo outro Ah, noventa é, são um pelo outro É Então são um scapão E um peru E um peru E um frango Aquele é um galhinho ou um frango? Um frango malo capado Ah, um frango malo capado isso aqui, ó É mesmo, é Ó, os scapão, malventa reais Agora é linda, viu? Coisa topa Tá fazendo quantos quilos um scapão isso? Faz mais de 4 quilos? É quase isso, mas eu não É Isso é menor É, tem o menor Vai linda isso Os scapão, tá topado É É isso aí, boa sorte Obrigado Vamos prosseguindo aqui, pessoal Vou contar para vocês que aqui tem Tem scapão, tem galo Tem galo de melhor qualidade aqui, ó Tá vendo as 60 regas aqui os galos, viu? Olha que coisa linda aí Diretamente aqui de Canafir de Freio de Aminhão Pelo canal do Tinga de Zil Tamo junto e misturado Continue deixando aquele joinha aqui E ajuda bastante o canal do Tinga de Zil Beleza? O rapaz tá chegando com mais peru ali, ó É que tá cedo, pessoal E a galera tá chegando com peru mais aqui E galinha pra vender Quando chega o pessoal já corre em cima pra comprar, ó 90% é o trudinho Ó 120 Quilo e 10 conto, pô 120 Ué, 110 aí, 170 por 60 anos da galinha Tá vendendo o negócio, vai saber? Vai Oxe Vem a galinha E aí, vai Aqui vende galinha mais rápido do que gado, viu? Ligeiro Vende ligeiro, viu? Vende rapidinho Chegou Chegou, vende rapidinho Interessante aqui, viu? É Quem tiver galinha pode trazer pra cá Que vende rapidinho, viu? Ó Rapaz, já comprou um monte aqui Agora pense, viu? E tem mais aqui também Vamos chamar aqui, ó Olha como tem galinha aqui, ó Isso aqui é de 30, 35, 40 Depende do tamanho Vende rapidinho Chegou Chegou, vendeu Essa daqui é tua? É não, né? Já comprou um monte ali Já vai embora com elas ali, ó Enchou a caixa Tem mais ali, ó Pra vender Estão tudo Opa, tudo bom, rapaz? Estão tudo Isso pra dar aqui as galinhas Pra Pessar vendendo Ó Quando chega é assim, ó O pessoal cai tudo em cima Pra comprar O tiozinho chegou com O tiozinho chegou com Um saco de galinha E o pessoal já cai em cima Pra comprar Ó Ó, tio, qual o preço da galinha? Qual o preço? Oi? 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 A30, né? Ó, tá vendo o A30 aqui, ó E assim, ó Ele trouxe um saco cheio de galinha, ó É, vem com o saco e tudo, ó Tirando o saco da... Tirando a galinha dentro do saco, ó Essa é a taxa Ó Só comprador aqui pra comprar essas galinhas Já tem quatro Tem quatro comprador pra comprar essas galinhas aqui, ó A pessoa acabou de chegar Comprador é assim, ó Quatro comprador pra comprar as galinhas do tio Ó, isso aí é tudo comprador Vende rapidinho Vende mais rápido que gado Quanto é? É uma agência da época, né? Vende? Vem com o preço Quanto é? Quanto é? Quanto é? 50, ó É beijinho aí Ó, é 50 Vou me dar 30 O tio disse que é 50 O tio disse que é 50 O rapaz colocou 30 Ele falou que não quer não, ó Quarenta quantos? Quarenta Aí Tá vendido, tá bom O tio não quer Pra comer É, isso aí, ó É O tiozinho é freto não, viu Tem mais, ó Pra comprar duas aqui já tem uns 5 Manda um abraço pra Nadia, tio Um abraço pra Nadia Tamo junto e me jurado Tamo junto e me jurado Belezão, valeu Ele mandou a letra do quarto Mandou, né? É do Gama É mesmo? É policial lá em Maceió Tá certo Tamo junto e me jurado Isso aí Vamos mesmo Belezão, valeu Um abraço Valeu, valeu Vamos prosseguindo Galera boa topada, viu Eita Pessoal, aqui também é bom, viu Tô chegando também aqui no quadro do Canafete fez caminhão De manhãzinha também Ou seja É um lugar de você tomar o café aqui Fazer um lanche Da hora aqui, ó Diretamente aqui pelo canal do Tinga de Zil Tamo junto e me jurado Beleza? Tinga de Zil, veja recortado Nesse momento agora eu vou finalizando pra vocês Um abraço e até o próximo, beleza? Valeu Tinga de Zil